LULUZINHA O que é divertido é uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez Minha mãe quer que eu aprenda a tocar um instrumento musical Ela disse É melhor você começar enquanto é jovem, como Mozart Quando ele tinha 4 anos, ele era um gênio musical É, mas naquela época Todos os programas legais de TV ainda não existiam Enfim, ela disse para escolher um instrumento que eu quisesse tocar Eu pensei no piano, mas não Eu sempre esqueço as teclas A gaita escocesa, eu não sei falar a língua dela Como é que eu vou conseguir tocar? Então, finalmente, eu escolhi o instrumento perfeito Para quem não gosta de praticar A gaita de foles Elas são ótimas porque ninguém nunca sabe dizer o que está tocando E geralmente dizem a você para parar muito antes do que devia Ainda bem que estamos construindo nossa espaçonave neste local secreto É, não queremos que ninguém fique sabendo Como espiões, LULU e Aninha Oi, gente! LULU e Aninha, como nos encontraram? Todo mundo sabe do seu local ultra secreto Que negócio é esse? Não reconhece uma espaçonave quando vê uma? Acho que não, Bolinha Bem, essa aqui é feita especialmente para nos levar à Marte Ai! Cuidado! Saiam daí! Segura! Conseguimos! 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 Eu cancelaria essa viagem à Marte, Bolinha Acho que deviam escalar árvores em vez disso Me dá uma mão, caraquinha Pronto! Estamos apontados para Marte A gente pode ir, Bolinha? Eu tenho que perguntar ao controle da missão A gente usa fruto algum, mas quem manda é você Tudo bem, Lulu Mas tem que levar alguma coisa que precisaremos para explorar Marte Suprimentos básicos Sanduíches Oba! Legal, Aninha Agora nós vamos explorar o espaço de verdade Rápido, vamos partir antes que as garotas voltem Isso vai ser útil Eu soube que tem rios em Marte Eu mal posso esperar para nadar em outro planeta Pronta para partir, Comandante Aninha? Estou sim, Capitão Lulu Eles partiram sem a gente Espera aí Isso aqui não era para ser verdade Era de mentirinha Nós já esperamos uma hora e eles não voltaram Acho que Marte deve ser muito longe para eles demorarem tanto para voltar É dos meninos, aqui diz Estamos em Marte, está tudo bem por aqui Diga para as nossas mães que não vamos voltar para o jantar Puxa Socorro, estamos sendo atacados por marcianos Chamem a polícia Porro Socorro, polícia Os meninos estão sendo atacados Polícia Guarda McNab Guarda McNab Rápido, os meninos foram atacados Atacados? Meu Deus Nossa, maneiro Onde eles estão, Lulu? Onde eles estão, Lulu? Em Marte Eles construíram uma espaçonave No começo achamos que era faz de conta Mas eles foram para Marte Olha! Eu acho que os meninos estão enganando vocês, mocinhas Os meninos curtiram com a nossa cara de novo Que barato! Elas foram pedir ajuda à polícia Depressa, arrumem tudo antes que a Lulu e a Aninha voltem Pensei que nós íamos brincar juntos Mas eles só querem curtir com a nossa cara Ah é? Eu também sou boa nisso Oi amigos Graças a Deus vocês voltaram Eu estava tão preocupada Tentamos pedir ajuda ao guarda McNab Mas ele não acreditou que vocês tinham ido a Marte O que aconteceu? Bem, depois que aterrissamos em Marte Apareceu um marciano pulando de uma cratera E veio atrás da gente Aí eu pulei em cima dele Eu também! E eu? Nossa, vocês são tão corajosos Mas e se esses marcianos vierem atrás de vocês? Eu vou me esconder lá em casa Nós enganamos ela de novo Legal Aninha, é com você Um disco voador, um disco voador Ele voou pelo céu e eu fui um marciano saindo dele Puxa, assustamos mesmo elas Agora estão começando a imaginar coisas Preparar para partir Sim, senhor capitão Sim, senhor capitão Gente! Olha! Não! 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 O que que é isso? Não! Não! Isso aqui parece... Não se mexa, humano Sai pra lá! Sai pra lá! Relaxa, bolinha Somos eu e a Aninha Tinha que ver a cara de vocês O que estão fazendo? Assustaram a gente Mas que palhaçada Foi a mesma brincadeira que fizeram com a gente Mas já acabou, com certeza Vamos, vamos a Marte de verdade desta vez Oba! Preparar para partir, capitão bolinha Contado Nossa, bolinha Parece que é de verdade Deve ser Porque é de verdade Tudo que o foguete precisava era de um zibok 2 plutônio na Strat Na verdade, esse sanduíche também servia Já repararam que ninguém fica feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe Ela odeia tanto o cabelo dela Que paga alguém pra dar um jeito nele toda semana E a minha amiga Aninha Ela não gosta do cabelo dela Ela queria que fosse encaracolado E eu tenho o cabelo encaracolado e queria que fosse liso E o meu pai Ele é o único que eu conheço que não tem nada a reclamar A minha amiga Aninha tem um gato chamado Sinal Porque ele tem um sinal branco na ponta do rabo Ele é um ótimo gato, mas eu acho que ele tem uma cabeça esquisita Na última vez que eu fui a casa da Aninha Eu vi o sinal bebendo no vaso sanitário A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso Porque a água de lá é geladinha Eu só queria saber Como é que ela sabe disso? Um gato em apuros Um gato em apuros O caso do tambor desaparecido Meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor, meu tambor É que ele tá... Alguém pegou o tambor bem no jardim dele Você mora na casa ao lado do alvinho, Lulu Vai ver que foi você O quê? Quem foi que pegou? O Bolinha pegou O quê? Devolve o meu tambor Te peguei! Socorro, Alvinho, espere Eu não peguei o seu tambor Mas eu posso te ajudar a encontrar Você pode me ajudar a encontrar? Claro! Me mostre onde viu pela última vez Vem! Eu botei ele aqui Entrei Quando eu saí Ele tinha sumido Tem certeza que pode encontrá-lo? É claro que eu posso É claro que eu posso Porque... Sou... Uma aranha Ah, meu Deus O aranha de novo? Não! Isso mesmo Assim como uma aranha Eu teço minha teia pra pegar ladrões Eu não vejo uma teia Mas eu vejo uma pegada Eu não tô vendo Isso é porque você não tem olhos treinados Não é como aranha Um mestre em disfarces Bem, senhor mestre O senhor não tem um disfarce? Bem pensado Eu tenho que pegar um Este disfarce é perfeito Seu pai vai pensar que estou olhando pro outro lado Eu vigio sem ele saber Como assim o meu pai? Ele não tem nada a ver com o tambor do Alvinho O seu pai pegou o tambor e eu vou provar O pai da Lilu pegou? Alvinho, peraí! Ele tá tirando um cochilo Ele está sempre tirando um cochilo Me larga, me põe no chão! Então você acha que se o sapato do papai se encaixar na pegada que você encontrou Isso prova que ele pegou o tambor do Alvinho Mas é claro É alimentar Só que não tem sapatos aqui Isso requer medidas drásticas Drásticas? Quer dizer malucas Anda Alvinho Vamos logo sair daqui Meu pai vai acordar a qualquer minuto Ei, volte aqui com o meu sapato! Pare! Mas que criatura esquisita Acho que preciso de óculos novos Essa foi por pouco Foi mesmo, bolinha Você vai nos meter em encrenca É, ainda bem que estou disfarçado Então se o sapato não vem à pegada A pegada vai até o sapato Como é que eu deixo você me convencer a fazer essas coisas, bolinha? Eu não estou enxergando Já passaram cinco minutos, acho que estamos salvos Puxa, é muito mais divertido quando bolinha ou aranha O antigo uniforme da banda do papai Ele tocava tambor Nossa, isso me deu uma grande ideia Não bolinha, meu pai vai ficar doido se quebrar isso Lulu, este tambor vai solucionar o caso de uma vez por todas Escute o que nós temos que fazer Quando eu descobrir o que está acontecendo Se alguém roubar o tambor do meu pai, bolinha, você vai se arrepender É exatamente o que vai acontecer É só observar Poxa, foi o meu pai que pegou o tambor do Alvinho Eu disse que tinha sido, viu? Ele pensa que o pequeno não é tão ruim assim Eu não acredito, você está certo É, Alvinho estava batucando sem parar E o seu pai não conseguia cochilar Eu devia saber que você estava por trás disso, bolinha França Você não vai escapar de mim facilmente Ah, não, eu não queria quebrar o tambor do Alvinho Eu só não estava aguentando o barulho que ele estava fazendo Papai, é... Esse tambor é seu Meu antigo tambor da banda Acho que meu pai vai finalmente tirar uma soneca Papai me levou para a escola no outro dia E ficou furioso quando ficou preso atrás de um carro da autoescola Ele dirigiu rápido, pisou no freio, ele chegou bem perto e ficava gritando sem parar Esse cara não sabe dirigir Ele vai rápido, pisa no freio, dirige bem perto e fica andando sem rumo na rua Foi aí que eu reparei que todas as pessoas que estavam na rua estavam gritando e acenando com os braços para o aluno da autoescola Até o professor do carro estava gritando Foi aí que eu descobri porque tem tantos motoristas ruins nas ruas Isto é, assim que as pessoas fazem a autoescola e tiram a carteira Elas vão para as ruas tentar se vingar Bebê na corda Bebê na corda De zero a zero Você não quer um sorvete, Gloria? Cuidado com isso, Gloria Olha aqueles caras, Lulu Eles fazem de tudo para impressionar a Gloria Isso me dá nojo Em mim também, Bolinha Espere, madame, permita que eu ajude a atravessar esse cruzamento perigoso Não tem problema algum Ajudar as pessoas é o que eu faço de melhor Não, não, não precisa me agradecer Foi um prazer, senhora Mas eu não queria atravessar a rua Aham Meninos Minha habilidade com os patins com certeza vai impressionar a Gloria Oi, Gloria Oi, Gloria Se você pegou os meus patins só para impressionar a Gloria Então eu vou pegá-los de volta O quê? O quê que eu tenho que fazer para a Gloria repararem em mim? Que tal uma medalha de ouro por bravura? Como aquele cara que salvou a vida de uma garota num prédio em chamas Nossa, uma medalha de ouro por bravura Isso vai ajudar com certeza Mas quem o poderia salvar? Você podia salvar a Gloria de um afogamento Não, poderia pegar um resfriado E a Lulu? Você podia salvá-la de alguma coisa Ainda! É! A Lulu! Eu podia salvá-la antes que ela batesse nas rochas com um barco Eu seria um herói com certeza Mas como vai botá-la num barco que vai bater nas pedras? Olá, minha amiguinha Você está muito linda hoje O quê que você quer emprestado? Nada Eu só queria saber se você quer ir passear de barquinho comigo, meu lindo docinho de coco Nada disso, Bolinha Da última vez meu braço ficou doendo de tanto remar Olha, eu vou remar minha... geleia de amendoim Ai! Tá legal, Bolinha É só se sentar e relaxar minha pétala de rosa Está tudo sob controle Espera, deixa eu proteger seus olhos delicados dos raios solares Legal! Um violão do seu pai Ah, tá tudo bem, Lulu Eu não sei tocar violão mesmo O que que você está procurando? Olha, é o monstro do lago Olha, é o monstro do lago Ah, me enganei, era apenas um submarino Não tem submarinos em lagos Ah, eu perdi os remos Não se preocupe, Bolinha, eu vou nadar e buscar ajuda Não, isto é, você vai se molhar Estou preparado, eu vim de calção Nossa, isso aqui é sorte Aguente firme, voltarei para te salvar num instante Depressa, Bolinha, a correnteza está me puxando Não se preocupe, Lulu Eu vou salvar você Nós vamos precisar de uma testemunha para eu ganhar a medalha Carequinha, vá buscar o guarda McNab Vê se não deixe ela se machucar de verdade, Bolinha Coitado do Bolinha, deve estar muito preocupado e eu posso chegar à margem sozinha Aguente firme, Lulu, eu vou puxar você Espera aí Opa, desculpe, Lulu Bolinha Que maneiro É, pena que tem uma cachoeira Uma cachoeira Guarda McNab A Lulu está correndo perigo Vamos até lá Agora temos mesmo que salvá-la Aguente firme, Lulu Aaaaaaah Bolinha Por aqui, guarda McNab Aguente firme aí, Bolinha Aaaaaaah É melhor deixar isso comigo Ei, procure outra pessoa para salvar Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaah Um salvo Você vai ganhar uma medalha é por isso, Lulu Jornal, heroína local Oi Lulu Isto é pra você por salvar a gente Ah, bolinha, que amor Convencer nossos pais a comprarem um cãozinho pode ser dureza Então eu vou dar as dicas da Lulu para ganhar um cão Número 1, não peça um cão Peça aos seus pais um lagarto, uma cascavel, uma tarântula E antes de pedir o morcego, vai acabar ganhando o cão mais bonito da cidade Número 2, amarre uma cordinha no seu ursinho de pelúcia e ande com ele por todo o bairro Isso funciona melhor num sábado ensolarado quando seus vizinhos estão aparando a grama E se não funcionar, mude de tática Diga a eles que querem um irmãozinho E antes do que imagina, aquele cãozinho será seu No outro dia eu tive que acordar às 5 da manhã para ir pescar com meu pai Por que tão cedo? Não é porque os peixes fiquem nadando por lá mais cedo Oi, Macriel, nós vamos chegar tarde à escola Não, eu acho que as pessoas acordam mais cedo para ir pescar porque levam muito tempo para fisgar Mas isso é porque elas fazem tudo errado Como é que podem pegar alguma coisa se não a perseguem? Pensem bem Um peixe fica só esperando ali para que serva uma minhoca num gancho num café da manhã Talvez se fosse chocolate Enfim, meu pai disse que precisamos ter muita paciência para pegar um peixe Porque tem que ficar sentado no mesmo lugar durante muito tempo Ei, então é isso que o meu tem feito sentado em frente da TV todos esses anos Ele esteve treinando para pescaria Eu estou ficando muito tonta, Lulu E ainda é pior de cabeça para baixo, Aninha Meu Deus, Edgar Van Gogh está vendendo sua nova obra-prima na minha galeria de arte Van Gogh é um gênio, o pai do Neo Ultra Pedestrismo E o que é Van Gogh? Isso é o Van Gogh Tem razão, é a maior besteira Mas o que você pode saber sobre obra de arte? Você é apenas uma menina Já sabemos o bastante para ir embora Oh, vocês vieram buscar minha nova obra de arte para a galeria de arte Macfone Você sem dúvida deve querer saber porque eu concordo em vender esta tela que é como parte da minha alma Eu não estou nem ganhando Eu devo compartilhá-la com o mundo E ganhar 50 mil dólares, eu poderia usar calças normais É, deixa pra lá Ele deve comprar calças maneiras com 50 mil, não é não? Que loucura Eu vou pegar um peixe maior com minha nova vara Nossa, já pesguei um Oba, um peixe voador Yahoo! Está parecendo bolinha Nossa, isso é que é peixe Isso não parece com um peixe Mas podíamos usar com um ovo de dardo Um peixe com ovo de dardo? Vamos jogar dardo O que será que eles estão escondendo? Justo quando a gente quer espiar o clube deles, eles trancam a porta Então está na hora do Papai Noel entrar Ai, eu acho que eu pisei em um quadro Nossa, isso aqui é pior do que Van Gogh O que vamos fazer? Os meninos vão saber que nós entramos Eu vou pintar um novo Pronto E agora é melhor voltarmos pro clube antes que eles descubram que sonhou Mas que bagunça Eu acho que a Lulu esteve... Ah... Nossa Lulu é uma verdadeira artista Devia estar no Louvre Melhor ainda, devia estar na nossa geladeira Mas antes eu vou dar um jeito Pronto Ah, está lindo Não perca as esperanças Não desisto até encontrar sua obra de arte Você não desiste? Dinheiro não é problema Vou oferecer uma bela recompensa Sei lá 25 dólares Aquelas meninas Aquele quadro Parece... É aquele maluco lá da galeria Ei, foi a Lulu quem entrou no nosso clube Que ideia doida é essa, Lulu? Invadir e roubar o nosso... Onde você deixou aquele quadro? Que quadro? Esse quadro. Há uma recompensa. Não, é louco! Solta! Meu filho, eu ofereci uma recompensa. Eu, Elmer McFoney, sou um homem de palavra. Aqui está 15 dólares. Puxa! Meus parabéns. O mundo das artes está aqui em peso para testemunhar o seu triunfo. Ah, só porque ele é um gênio não quer dizer que posso andar sem calças. Eu tinha certeza de que o Sr. McFoney nos convidava para a exposição de Van Gogh. Eu não sabia que os artistas se expunham. E agora eu apresento a mais nova obra de arte daquele gênio do mundo da arte, Edgar Van Gogh. Ah, mas, mas... Eu não fiquei nisso. Ah, que... 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 Ei, minha amiga no loop doi isso e ela nem precisou de números. Isso significa que meu quadro ainda está suído. Acabou de recuperar meu dinheiro. Eu nunca mais comprarei quadros novos. Não chore, moço. Eu sei onde está o seu quadro. Está perto da lista de compras da mamãe. Oh, sua mãe é uma artista... Genial. Ah, isso é coisa de família. Meu quadro... Toma, Sr. Van Gogh. É, pelo menos a obra de arte dele serviu para alguma coisa. Minha mãe faz aqueles exercícios incríveis com a cara na frente do espelho. Porque ela quer parecer mais jovem, é o que ela diz. Bem, eu não sei sobre isso, mas eu acho que ela esqueceu o que ela sempre me diz quando eu faço caretas. Lulu, se você não parar, sua cara vai ficar desse jeito. Ou talvez ela se lembre e ela esteja procurando de que jeito quer ter o rosto dela. Já se perguntaram de onde vêm os bebês? Eu decidi descobrir e perguntei a minha mãe de que lugar eu vim. E sabe o que ela disse? Pergunte ao seu pai. Eu perguntei e sabe o que ele disse? Pergunte à sua mãe. Eu acho que eles não lembram de onde eu vim. Por isso eu fui perguntar ao abolinha. Pelo menos ele tinha uma resposta, mais ou menos. Ele disse que é de Nova Jersey. Como é que ele ia saber de onde é que ele veio? O Aspira Folhas O Aspira Folhas Comprando presente para o papai Bom dia, senhora Palhares. Alguém está? Lulu! E um bom dia especial para o senhor, senhor Palhares. Feliz aniversário. Obrigado, bolinha. Gentileza sua, lembrar. Por acaso ouvi minha pequena... Lulu? Eu não acredito. Eu esqueci o aniversário do meu pai. Pelo menos eu tenho 50 centavos para comprar o presente. 50 centavos? Você precisa de no mínimo um dólar para um presente de qualidade. Eu tenho que conseguir alguma coisa. Talvez numa loja de buxingangas. Como aqueles brincos. Ou aquele chapéu. Papai tem alergia a patins. Eles deixam ele super mal. Eu sei onde encontrar um super presente. Puxa, obrigada, bolinha. O presente perfeito. Meu bom amigo, bolinha. Eu sempre posso contar com ele. O que conseguiu? Foi mal. Estava começando a derreter. Ai, seria engraçado se não fosse trágico. Eu sinto muito mesmo, Lulu. Eu achei que podia ser um sorvete. Mas eu vou ajudar você. Nossa, mas o seu pai tem muita porcaria. Espera aí. Isso aqui não é porcaria. São os presentes de aniversário que eu dei para ele. Oba! A coisa certa. Papai adora essas coisas. Meu pai odeia peixe. Ele sempre reclama quando tem no jantar. Papai adora ver animais na TV. Então ele vai gostar de ter um de verdade. Sumiu. 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 Meu peixe. O grande vermelho. Ele sumiu. Eu não sabia que ele gostava tão. Eu quero ver a cara do meu pai quando eu der o presente a ele. Lulu, cadê o peixe do meu pai? Eu troquei este alce por ele. Meu pai vai ficar maluco. Eu tenho que recuperar o peixe. Mas e o presente do meu pai? Eu não sei não, bolinha. Mas esse seu plano é muito esquecido. Troca-lo. Por favor, por favor, por favor. Anime-se, pai. Quando o peixinho ficar maior, você poderá pescá-lo. Obrigado, filho. Mas não vai ser a mesma coisa. Querido, vinha de pressa. Grande vermelho, você voltou. Isso merece uma comemoração. O seu pai pode estar feliz. Mas como é que fica o meu pai? Agora vamos fazer uma troca. Mas como assim? Só tinha um alce. Feliz aniversário, pai. Lucinha! Ah, eu pensei que tinha esquecido o aniversário do seu velho pai. É uma bola de canhão genuína da guerra civil, papai. É mesmo? Mas que sorte a minha. Tudo saiu super bem. Que bom. É isso aí, pai. Descanse o seu pé um pouquinho. Você merece. Troca! Ô, Bolinha. Eu já disse a você como foi que eu pesquei o grande vermelho? Ah, não. Ah, é uma longa história. Primeiro, eu pus uma minhoca no ançom. Mas olha, meu filho, não. O Bolinha não tem jeito. Eu vou ter que acabar com isso. Era uma minhoca como ele. Ei, Bolinha. Você joga a bola? Olá, amigos. Já vou. Desculpe, pai. Eu agora tenho um quinho. Então, o grande vermelho morreu. Espera aí. Cadê a minha luva? Foi a Lulu. Espere, Lulu. Você pegou a minha luva e trocou por aquela bala de canhão. Não trocou? Bolinha, como você pode dizer isso? Eu troquei por duas balas de canhão. Agora eu estou pronta para o próximo aniversário. Mas e a minha luva? Como eu vou consegui-la de novo? Ah, é fácil. Esse peixe de novo, não! Já fez uma viagem longa de carro com seus pais? É muito chato, né? O que graça tem para uma criança ficar olhando para trás da cabeça de alguém durante oito horas? Mas se tiver um irmão mais velho, as coisas podem ficar emocionantes. Primeiro, brigue para valer para ver quem senta na janela. E não ligue para o que seus pais disserem. Duas crianças podem brigar por duas janelas. Ou diga, pai. O Billy botou a cabeça para fora do teto solar. E espere para ver quanto tempo demoram para perceber que o carro não tem teto solar. Ou diga seu irmão para deitar no chão e pergunte aos seus pais. Por que o Billy não entrou no carro lá no posto de gasolina? Então sente-se e tente curtir a valer. Uma longa viagem de carro pode ser divertida. Lulú na caixa. Lulú na caixa. Lulú na caixete. Lulú na caixa. Lulú na caixa. Oillú na caixa. História de Detetive E você já está sabendo do assalto ao banco? Às 10 horas da manhã de hoje, o primeiro banco federal foi assaltado. Os assaltantes escaparam com 10 mil dólares. Nossa, ladrões de banco. Shhh! Bolinha! Shhh! Eu estou disfarçado. Eu estou na lição 3 do meu curso de detetive, perseguição a tipos suspeitos. Do tipo ladrões de banco? Que ladrões de banco? Repetindo, houve um assalto ao primeiro banco federal. Os ladrões fugiram com 10 mil dólares. Oba! Um crime de verdade. E lá está o nosso suspeito. Por que ele é nosso suspeito? Por que ele está andando por aí de um jeito muito estranho? Talvez ele esteja olhando para os dois lados antes de atravessar. Isso é o que ele quer que a gente pense. Está aqui. Quando o suspeito tiver sido identificado, note detalhes de sua aparência, atitudes e roupas. O suspeito é um homem e... Mais alto do que eu. Meu Deus! Ele atravessou a rua na hora errada! Viu? Os detetives são treinados para ser muito observadores. Para onde ela foi? Vem logo! Aquele cara é suspeito! Eu vou entrar e pegar as impressões digitais com o meu pó de impressões digitais de detetive oficial. E você vai distraí-lo para mim. Você pode pegar as impressões digitais da porta onde ele segurou. Certo. Vamos pegar impressões mais frescas. Assaltantes. Desculpe, moço. Obrigado. Ô, moço! Ele está indo para o estacionamento. Deve ser para respirar puro. Ele está tentando se livrar do pó de impressão digital que eu deixei nele, Lulu. Ele está fingindo que está bebendo água. Aqui está. Os sapatos são bons indicadores de onde o suspeito esteve. Procure atentamente terra e lama. Terra e lama? Estamos procurando ladrões de bancos e não cowboys. Eu vou olhar ele de perto. Você distrai ele de novo, Lulu. Ai! 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 Nem quero saber por que estão atrás de mim. Mas caiam fora! Não, Lulu. Me espere, Lulu. Precisamos de uma amostra de cabelo. Como é que é? Uma amostra de cabelo. Diz aqui que podemos comparar com o que deixaram no local do crime. Tá legal. Mas eu não sei quanto cabelo deixaram no pão. Eu peguei o cabelo. E ele estava lendo o jornal de cabeça para baixo. Vamos! Ele está saindo do parque. Opa! Ele é um arrombador também. O que está a cadeirinha? Poxa. Está tão escuro que eu não consigo ver nada. Amarrei-o, Stripes. Tudo bem, mas depois da meia que eu dei nele, não vai ser necessário. Nossa! Guarda o McNeig, depressa! Tem os homens amarrando alguém naquela casa. É nessa casa aqui, é essa aqui! Tudo bem. Vamos embora. Ei, vamos ver o que tem aqui. O senhor pegou os ladrões de banco, guarda McNeig. Detetive Johnson, o que está fazendo aqui? Detetive Johnson? Eu estava seguindo este até o esconderijo quando este aqui me pegou desprevenido. Mas nós estávamos seguindo o senhor. Lulu e Bolinha não se levaram até o senhor. Bom, acho que devo pedir desculpas, crianças. Vocês dois são detetives de verdade. Duas crianças, Lulu Palhares e Bolinha França, foram presenteadas com os distintivos de Detetive Júnior na prefeitura. Sua participação na captura de dois assaltantes de banco. Olha, Bolinha, é o Detetive Johnson. E ele está seguindo aquela senhora. Eu já vi. Guarda McNeig estava seguindo ela também. Táxi! Não tem escapatória, senhora. Nós pegamos a senhora. Ah, Detetive Lulu. Detetive Bolinha. Eu quero apresentar a minha mãe. Ah! Na última vez que choveu, eu quis ir ao cinema, mas a minha mãe estava ocupada para me levar, então me disse para usar a minha imaginação e criar minha própria diversão. Aí eu patinei no chão da cozinha usando minhas mesmas no lugar dos patins. Eu corri, eu deslizei e quebrei uns pratos. Aí a minha mãe apareceu e me tirou do jogo. Então eu empilhei todos os travesseiros e fiz de conta que ia escalar uma montanha. Mas veio uma avalanche e eu quebrei uma lâmpada. Aí a minha mãe apareceu de novo e me tirou da montanha. Então eu me tornei uma espiã numa missão secreta. Me escondi no armário e gritei. Te peguei! Quando a minha mãe abriu a porta, foi aí que a minha mãe desistiu e me deixou ir ao cinema. Missão cumprida! Semana passada, quando a professora de artes levou a gente ao museu para ver os quadros, ela disse que um quadro vale mil palavras. Aí eu vi um chamado Dama com uma Maçã, que só tem quatro palavras. Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso, como muito, 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 muito esquisito e super, 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 super bizarro. Mas estava tão cheio de crianças que eu não pude ver nada. A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas foram ver arte. Bem, eu não sei se elas foram ver arte, ou Fred, ou outra pessoa. Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas. Finalmente, nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra, mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo. Chamava-se Saída. Entrega Especial Mãe! Pai! Olha só! Aqui diz que este bebê pesava oito quilos quando nasceu. Meu Deus! Deve ter sido um parto muito difícil. Como é que os bebês nascem, mãe? É pela cegonha ou pelo correio? Bom, é que... Sabe, os bebês... nascem graças a... a cegonha! A cegonha? Como é que uma cegonha sabe pra onde levá-los? Como é que ela faz? Pergunte ao seu pai, Lulu. Oh, pai! Como é que uma cegonha leva um bebê pra uma casa? Pai! Bom, é... Pela chaminé, Lulu. Hã? Pela chaminé? É, querida. É exatamente como o Papai Noel. Ah! Quero que os gatinhos consigam um bom lar, Bolinha. Não se preocupe, Sra. Wrigley. Esses gatinhos estão em boas mãos comigo. Aqui tem dois dólares pelo seu trabalho. Obrigado, Sra. Wrigley. Gatinhos, esperem! Oi, Aninha. Que cara é esse? Minha mãe disse que estamos esperando um bebê pra qualquer dia. Ai, você que tem sorte. Eu daria tudo pra que a cegonha fosse a minha casa com um bebê. Cruzes, eu não preciso de outra irmã igual a Aninha. E eu não preciso de outro irmão igual o Carequinha. Eu preferia ter gatinhos. Aliás, eu preferia ter sarão. Eu queria que a cegonha pegasse o caminho errado e deixasse minha nova irmã na sua casa, mamãe. O que foi? O que que tá olhando, hein? Hum, talvez não tenha que pegar o caminho errado. Alô, mãe? As cegonhas entregam gatinhos também? Ela foi perguntar pro meu pai. Ele é experto em cegonhas. Eu queria muito saber como é que foi que eles me ganharam. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. O que que você tá fazendo, Bolinha? Eu estou ensinando a esses gatinhos a subir nas árvores. E esse aqui aprendeu rapidinho. Eu acho que você devia ensinar a descer. Eu estava prestes a fazer isso quando três garotos sortudos apareceram. Sortudos? Isso mesmo. Eu vou dar a vocês esses gatinhos. Podem pegar quantos gatinhos quiserem. Você tem cachorrinhos? É, gatos são pra meninas. Que tal um beijo por um gatinho, Glória? Não. Que tal um dólar e um beijo? Nada feito, Bolinha França. Nós vamos querer dois gatinhos por dois dólares se você prometer que não vai nos deixar. Vendidos. Peraí. Isso não está certo. Era tudo o que eu tinha. Você acha que a cegonha vai entender isso? Claro. O meu pai disse que elas são super inteligentes. Quando ela chegar à sua casa, vai seguir estas imagens até a minha casa. Entregar o bebê e então vai entregar os gatinhos pra você. Uou! Eu sabia que tentar não ter um bebê dá bastante trabalho. Oi, Bolinha. Soube que estão pagando para tirar esses gatinhos das suas mãos. Ah, não. Quanto vai me pagar pelo presente de aniversário da minha mãe? Só espero que esteja bastante alto pra cegonha vir. É melhor que a rirmos, Lulu. Eu acho que a cegonha está vindo com os meus gatinhos. Olha ele ali. Peguem ele. É melhor vocês irem pra casa e esperar a cegonha. Tá bom. Tchau. Tchau. Nossa! Essa cegonha é muito rápida. Rápida demais. E ela confundiu tudo. Vou levar esses gatinhos pra casa da aninha. Talvez a cegonha ainda esteja lá. Meus parabéns, crianças. Vocês têm um novo irmãozinho. Um irmãozinho. Viva a cegonha! Outro irmãozinho? Eu aposto que os meus pais não vão querer trocar mais. É melhor entrar na casa da Lulu rápido. O que você fez com os gatinhos, Bolinha? A cegonha entregou os meus gatinhos por engano, Bolinha. Onde eles estão? Eu mostro pra você, aninha. Até mais, pessoal. Os gatinhos são da aninha. Sinto muito. Droga. Agora eu vou ter que pagar pelo presente da minha mãe. Lulu disse que ia pra sua casa, aninha. Oi, senhora polegada. Parece que aquela cegonha maluca confundiu tudo. Ela devia dar o bebê pra mim e pra aninha os gatinhos. Não seja boba, Lulu. Cegonhas não entregam bebês. Esses são os meus gatinhos? São. São eles, sim. Ué, se a cegonha não entrega bebês, quem é que entrega? A coruja? O pinguim? Vai ver que são outras áreas? Hã? Um dia desses, eu tava andando pela calçada com Bolinha, quando... Iaú! Ele me empurrou pra rua. Eu não acreditei. Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada. Isso dá má sorte, ele disse. Tá, isso pode ser verdade. Mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão. Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre o homem de Neandertal. Ele é aquele cara com o cabelo despenteado, com uma testa gigante, com apenas uma sobrancelha. E que andava pisando forte. Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos. Aí eu perguntei... Peraí, quando é que você vai voltar? Subindo em Árvores Subindo em Árvores Subindo em Árvores Costurando os fundilhos Nossa, está tão calmo Parece que todos estão escondidos Todos estão escondidos Aninha, Glória O que vocês estão fazendo? Nós estamos chorando Ele está chorando Eu só estou chateada Foram os chatos da turma da Zona Norte que fizeram isso Da Zona Norte? Onde estão? Em algum lugar por aí E olha só o que fizeram com a minha roupa Só precisa de um pouco d'água para limpar isso, Glória Então, toma água Mandou bem, Spaz Vocês deviam ficar muito envergonhados Fazer essa palhaçada com as meninas Gostou dessa, Spike? Espera aí, eu sou uma menina também Já está na hora da turma da Zona Norte aprender a ser gentil com as pessoas Foi mais divertido do que fizemos com as meninas Demos uma lição ao Bolinha e à turma dele Tomara que os meninos estejam bem Bolinha! Esses caras da turma da Zona Norte inundaram o nosso clube Eles ficaram no nosso lado da cidade fazendo coisas horríveis com as meninas É, esse foi o pior dia da minha vida Quem eles pensam que são para brincar com as nossas garotas? Só a gente pode fazer isso O que você vai fazer agora, Bolinha? É, vocês não vão dar uma lição nesses caras da turma da Zona Norte? É, vamos pegá-los agora! Não podemos fazer isso Os caras da Zona Norte são maiores do que nós É, esqueçam, são maiores do que nós Não vou deixar eles se safarem dessa Certo Mesmo que nós mesmas tenhamos que dar uma lição É A turma da Zona Norte! Como? Se escondam! Um gote! É o bote do seu Raul E o coincidência é um horror Por aqui Por favor, não me machuquem Eu sou só uma menininha indefesa Mostre para onde os garotos foram E vamos pensar no seu caso Eles foram por ali Você é boazinha Vamos, pessoal! Acho que não estavam falando desse garoto Ah, é? Você vai ver só É melhor a gente não ver vocês de novo Isso foi o máximo, Aninho Agora eu tenho que costurar a minha roupa Eu jogava isso fora, se fosse você É, vamos ter que costurar mesmo Acho que a gente devia ajudar as meninas Esses caras da Zona Norte vão tentar as meninas se elas tentarem alguma coisa É É Vamos, não podemos deixar acontecer nada de ruim com as nossas garotas Eu mandei você me dar essa casquinha, seu pirralho Seu pestinha Esquece ele, Spike Olha Na, 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 vocês não nos pegam Ah, vocês não vão escapar dessa vista Suas cuequinhas são lindas, meninos E vocês estão com sorte Eu tenho agulha e linha pra consertar as suas bermudas Se quiserem Não vem, não Tá legal Eu acho que vocês preferem que todas as meninas do bairro vejam suas cuecas Tá bom, pode costurar Mas não olhe Tá legal, eu não vou olhar Ai, olha, por favor, olhe, olhe Olhe aí, deixem nossas meninas em paz, senão Senão o quê? Já tô acabando Senão Vocês vão ver Eu já acabei Ela costurou a gente Iuhu, Aninha, Glória Nossa Podem descer, mas cuidado com o prego Como fez isso, Lulu? Eu disse que íamos dar uma lição na turma da Zona Norte Então nós decidimos costurá-los Quais são as suas últimas palavras, meninos? Eu me rindo Devia ter se rendido antes Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade É assim Lulu Palhares, não seja infantil Ou Lulu, estou muito desapontado com você Nunca dizem Muito bem, Lulu Você pegou bolinha de jeito mesmo Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas Ou quando alguém pensou em premiar alguém com encorajamento Em vez disso, os pais dizem pra nós Cresçam e comam brócolos E nunca mexam no carro Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil E ninguém deve fazer isso Então ela me obriga a lavar os pratos Por eu ter feito a bagunça na sala Poxa, minha mãe adora uma vingança Só que ela não chama disso Ela chama de disciplina Quadro perfeito Quadro perfeito A boneca do bolinha Por que a tia Mirtes nunca me dá um presente de menino Com uma bola de futebol? Eu adoro você Bem, é que a tia Mirtes não enxerga muito bem E você estava usando um vestido na última vez em que ela viu você Ah, mamãe Eu estava disfarçado solucionando um grande caso Ah, mamãe Está certo, querido Eu voltarei logo Oi, senhora França O bolinha tá... Mãe, se a notícia se espalhar, minha reputação vai ficar arruinada Você é minha melhor amiga Eu tenho que esconder esta coisa Desculpe Às vezes o bolinha esquece a educação que dei a ele Bolinha, eu vim entregar o seu presente de aniversário Apesar de você ter batido com a porta na minha cara Eu adoro você Ah, bolinha, você disse uma coisa tão linda Não precisa ter medo do que sente Toma Puxa, obrigado Nossa, que abajur maneiro Vamos, Lulu, vamos brincar de pique Você vai na frente e me espera na pracinha Eu já estou indo Comece sem mim Como é que eu vou brincar de pique sozinha? Qual é o seu problema, afinal de contas? Não gostou do meu presente? Espera só pra ver Ah, peraí O bolinha tá muito estranho Mais estranho do que o normal Aposto que ele tá escondendo alguma coisa Eu vou ficar por perto e ver o que se trata Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de lata de lixo Se os meus amigos me virem como a boneca Vou me expulsar do clube Ei, já sei Eu vou dar pra Lulu Mas ela não pode saber que é minha É claro Isto é um trabalho para o aranha O mestre dos disfarces Assim que eu me disfarçar Eu vou até a casa da Lulu Nada pode dar errado E ninguém vai me reconhecer Nem os meus próprios amigos Vamos chamar o bolinha pra jogar bola Ele é o melhor jogador da cidade Viram? As meninas também Passei no teste com as meninas O que a tia Mirtz está fazendo com a minha fantasia? Olá, meu rapaz Pelo menos ela sabe que sou um menino Uma boneca pra mim Ai, que linda Mas de onde ela veio? Agora para o plano perfeito Funcionar de verdade Acho que isso vai resolver Finalmente, eu sabia Ele está tramando alguma coisa Mas o que? Nada pode dar errado Olha lá Parece o bolinha Isso vai ser ótimo Ei, o bolinha Vamos, caraquinha Vamos jogar beisebol Mas e o bolinha? Esquece o bolinha Ele não acerta uma bola Nem para salvar a vida dele Tudo bem, gente Oi, você quer pular corda com a gente? Não Podemos ver sua boneca? Não Ah, vamos Eu não deixo cair Eu vou tomar cuidado Peraí Mas essa garota nova É mesmo uma mal educada Não é uma garota nova É o bolinha O danado do bolinha Tentando nos enganar Vamos atrás dele Ora, ora Minha netinha favorita Que vestido lindo está usando Você está brincando Com a boneca que eu dei pra você Eu tenho que ir pra casa da Lulu E rápido Ele é realmente uma menina muito linda Levou a boneca pra casa da amiga Lulu pra brincar Boneca? Minha casa? Eu vou chegar lá primeiro Aí, aquela menina roubou a nossa bola Não é uma menina Eu tô dizendo É o bolinha Vamos pegá-lo Quer brincar de casinha, bolinha? Não, eu não quero brincar de casinha Você disse bolinha? Como? Tá legal, bolinha Abre o jogo Minha tia me deu essa boneca Eu não quero ela Por favor, fique com ela Ninguém pode saber, Lulu Ele tá lá Ele tá lá Tá abrindo, gente Cadê a nossa bola? Eu amo você Ah, bolinha Me dando um presente no seu aniversário Quanta gentileza Eu adoro você Oi, gente O bolinha vai pagar refrigerante pra todo mundo O quê? Eu adoro comer É, tudo bem Hoje será por minha conta Espera um pouco, gente O bolinho está de vestido Preocupada com o que está ficando velha e se tornando adulta? Aqui vai uma dica da Lulu pra provar que você ainda é criança Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A, peixe, verduras e arroz Ou B, uma fatia de bolo em cada marco Você usa uma faca e um garfo A sempre? Ou B, só quando alguém está olhando? Quando você quer ir ao banheiro e tem gente? A, você espera uns 10 minutos? Ou B, faz um escândalo? E quando você escova seus dentes à noite e joga água? A, na sua boca? Ou B, na pia mesmo? Semana passada, quando a professora de artes levou a gente ao museu pra ver os quadros Ela disse que um quadro vale mil palavras Aí eu vi um chamado Dama com uma maçã Que só tem quatro palavras Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso Como muito, 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 muito esquisito E super, 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 super bizarro Mas estava tão cheio de crianças que eu não pude ver nada A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas foram ver arte Bem, eu não sei se elas foram ver arte, ou Fred, ou outra pessoa Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas Finalmente, nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra Mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo Chamava-se Saída Entrega especial Mãe! Pai! Olha só! Aqui diz que este bebê pesava oito quilos quando nasceu Meu Deus! Deve ter sido um parto muito difícil Como é que os bebês nascem, mãe? É pela cegonha ou pelo correio? Bom, é que... Sabe, os bebês... Nascem graças a... A cegonha! A cegonha? Como é que uma cegonha sabe para onde levá-los? Como é que ela faz? Pergunte ao seu pai, Lulu Ô, pai! Como é que uma cegonha leva um bebê para uma casa? Pai! Bom, é... Pela chaminé, Lulu Hã? Pela chaminé? É, querida Exatamente como o papai não é Ah! Isso! Quero que os gatinhos consigam um bom lar, Bolinha Não se preocupe, senhora Wrigley Esses gatinhos estão em boas mãos comigo Aqui tem dois dólares pelo seu trabalho Obrigada, senhora Wrigley Gatinhos, esperem! Oi, Aninha! Que cara é esse? Minha mãe disse que estamos esperando um bebê para qualquer dia Ai, você que tem sorte Eu daria tudo para que a cegonha fosse a minha casa com um bebê Cruzes, eu não preciso de outra irmã igual a Aninha E eu não preciso de outra irmã igual o carequinho Eu preferia ter gatinhos Aliás, eu preferia ter tarão Eu queria que a cegonha pegasse o caminho errado E deixasse minha nova irmã na sua casa, mamãe O que foi? O que é que está olhando, hein? Talvez não tenha que pegar o caminho errado Alô, mãe? As cegonhas entregam gatinhos também? Ela foi perguntar para o meu pai Ele é experto em cegonhas Eu queria muito saber como é que foi que eles me ganharam Aqui, gatinho, gatinho, gatinho O que você está fazendo, Bolinha? Eu estou ensinando a esses gatinhos a subir nas árvores E esse aqui aprendeu rapidinho Eu acho que você devia ensinar a descer Eu estava prestes a fazer isso Quando três garotos sortudos apareceram Sortudos? Isso mesmo Eu vou dar a vocês esses gatinhos Podem pegar quantos gatinhos quiserem Você tem cachorrinhos? É, gatos são para meninas Que tal um beijo por um gatinho, Glória? Não Que tal um dólar e um beijo? Nada feito, Bolinha França Nós vamos querer dois gatinhos por dois dólares Se você prometer que não vai nos deixar Vendidos Peraí Isso não está certo, era tudo que eu tinha Você acha que a cegonha vai entender isso? Claro O meu pai disse que elas são super inteligentes Quando ela chegar à sua casa Vai seguir estas imagens até a minha casa Entregar o bebê E então vai entregar os gatinhos para você Eu sabia que tentar não ter um bebê dá bastante trabalho Oi, Bolinha Soube que estão pagando para tirar esses gatinhos das suas mãos Ah, não Quanto vai me pagar pelo presente de aniversário da minha mãe? Só espero que esteja bastante alto para a cegonha vir É melhor corremos, Lulu Eu acho que a cegonha está vindo com os meus gatinhos Olha ele ali Peguem ele É melhor vocês irem para casa e esperar a cegonha Tá bom, tchau Tchau Nossa, essa cegonha é muito rápida Rápida demais E ela confundiu tudo Vou levar esses gatinhos para a casa da aninha Talvez a cegonha ainda esteja lá Meus parabéns, crianças Vocês têm um novo irmãozinho Um irmãozinho Viva a cegonha Outro irmãozinho Eu aposto que os meus pais não vão querer trocar mais É melhor ir para casa da Lulu rápido O que você fez com os gatinhos, Bolinha? A cegonha entregou os meus gatinhos por engano, Bolinha Onde eles estão? Eu mostro para você, Aninha Até mais, pessoal Os gatinhos são da Aninha Sinto muito Droga Agora eu vou ter que pagar pelo presente da minha mãe Lulu disse que ia para sua casa, Aninha Oi, senhora polegada Parece que aquela cegonha maluca confundiu tudo Ela devia dar o bebê para mim e para a Aninha os gatinhos Não seja boba, Lulu Cegonhas não entregam bebês Esses são os meus gatinhos? São São eles, sim Ué, se a cegonha não entrega bebês Quem é que entrega? A coruja? O pinguim? Vai ver que são outras áreas? Hã? Um dia desses, eu estava andando pela calçada com bolinha Quando... Ihau! Ele me empurrou para a rua Eu não acreditei Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada Isso dá má sorte, ele disse Tá, isso pode ser verdade Mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão Hoje na aula de ciências aprendemos sobre o homem de Neandertal Ele é aquele cara com o cabelo despenteado Com uma testa gigante Com apenas uma sobrancelha E que andava pisando forte Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos Aí eu perguntei Peraí, quando é que você vai voltar? Subindo em Árvores O que você vai voltar? Costurando os fundilhos Nossa, está tão calmo Parece que todos estão escondidos Todos estão escondidos Aninha, Glória O que vocês estão fazendo? Nós estamos chorando Eles estão chorando E eu só estou chateada Foram os chatos da turma da zona norte que fizeram isso Da zona norte? Onde estão? Em algum lugar por aí E olha só o que fizeram com a minha roupa Só precisa de um pouco d'água para limpar isso, Glória Então, toma água Mantou bem, Spike Vocês deviam ficar muito envergonhados Fazer essa palhaçada com as meninas Gostou desse, Spike? Peraí, eu sou uma menina também Já está na hora da turma da zona norte aprender a ser gentil com as pessoas Foi mais divertida do que fizemos com as meninas Demos uma lição ao bolinha e à turma dele Tomara que os meninos estejam bem Esses caras da turma da zona norte inundaram o nosso clube Eles ficaram do nosso lado da cidade Fazendo coisas horríveis com as meninas É, esse foi o pior dia da minha vida Quem eles pensam que são para brincar com as nossas garotas? Só a gente pode fazer isso O que você vai fazer agora, bolinha? É, vocês não vão dar uma lição nesses caras da turma da zona norte? É, vamos pegá-los agora Não podemos fazer isso Os caras da zona norte são maiores do que nós É, esqueçam, são maiores do que nós Não vou deixar eles ensaparem dessa Certo Mesmo que nós mesmas tenhamos que dar uma lição É A turma da zona norte Como? Se escondam Um gote É o bote do seu Raul E o coincidência é um horror Por aqui Por favor, não me machuquem Eu sou só uma menininha indefesa Mostre para onde os garotos foram E vamos pensar no seu caso Eles foram por ali Você é boazinha Vamos, pessoal Uau! Acho que não estavam falando desse garoto Ah, é? Você vai ver só É melhor a gente não ver vocês de novo Isso foi o máximo, Aninha Agora eu tenho que costurar a minha roupa Eu jogava isso fora se fosse você É, vamos ter que costurar mesmo Acho que a gente devia ajudar as meninas Esses caras da zona norte vão tentar as meninas Se elas tentarem alguma coisa É É Vamos, não podemos deixar acontecer nada de ruim Com as nossas garotas Eu mandei você me dar essa casquinha, seu pirralho Ah! Seu pestinha Esquece ele, Spike Olha Nananana Vocês não nos pegam Ah! Vocês não vão escapar dessa vista Ah! Ah! Suas cuequinhas são lindas, meninos E vocês estão com sorte Eu tenho agulha e linha pra consertar as suas bermudas Se quiserem Não vem, não Tá legal Eu acho que vocês preferem que todas as meninas do bairro vejam suas cuecas Tá bom Pode costurar Mas não olhe Tá legal Eu não vou olhar Ai! Olha Por favor, olhe Olhe Olha aí Deixem nossas meninas em paz Mas se não Se não o quê? Tô acabando Se não Vocês vão ver Eu já acabei Ela costurou a gente Iuhu! Aninha, glória Nossa! Podem descer Mas cuidado com o prego Como fez isso, Lulu? Eu disse que íamos dar uma lição na turma da Zona Norte Então nós decidimos costurá-los Quais são as suas últimas palavras, meninos? Eu me rendo Devia ter se rendido antes Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade É assim, Lulu Palhares não seja infantil Ou Lulu, estou muito desapontado com você Nunca dizem, muito bem, Lulu, você pegou bolinha de jeito mesmo Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas Ou quando alguém pensou em premiar alguém com encorajamento Em vez disso, os pais dizem pra nós, cresçam e comam brócolos E nunca mexam nunca Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil E ninguém deve fazer isso Então ela me obriga a lavar os pratos por eu ter feito a bagunça na sala Poxa, minha mãe adora uma vingança Só que ela não chama disso Ela chama de disciplina Quadro perfeito Quadro perfeito Quadro perfeito Por que a tia Mirtz nunca me dá um presente de menino com uma bola de futebol? Eu adoro você Bem, é que a tia Mirtz não enxerga muito bem E você estava usando um vestido na última vez em que ela viu você Ah, mamãe Eu estava disfarçado solucionando um grande caso Está certo, querido Eu voltarei logo Oi, senhora França Uma liga parte Mãe, se a notícia se espalhar, minha reputação vai ficar arruinada Você é minha melhor amiga Eu tenho que esconder esta coisa Desculpe Às vezes o Bolinha esquece a educação que dei a ele Bolinha, eu vim entregar o seu presente de aniversário apesar de você ter batido com a porta na minha cara Eu adoro você Ah, Bolinha, você disse uma coisa tão linda Não precisa ter medo do que sente Toma Poxa, obrigado Nossa, que abajur maneiro Vamos, Lulu, vamos brincar de pique Você vai na frente e me espera na pracinha Eu já estou indo Comece sem mim Como é que eu vou brincar de pique sozinha? Qual é o seu problema, afinal de contas? Não gostou do meu presente? Espera só para ver Ah, espera aí O Bolinha está muito estranho Mais estranho do que o normal Aposto que ele está escondendo alguma coisa Eu vou ficar por perto e ver o que se trata Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de lata de lixo Se os meus amigos me virem como a boneca, vou me expulsar do clube Ei, já sei Eu vou dar para a Lulu, mas ela não pode saber que é minha É claro Isto é um trabalho para o Aranha O mestre dos disfarces Assim que eu me disfarçar, eu vou até a casa da Lulu Nada pode dar errado E ninguém vai me reconhecer Nem os meus próprios amigos Vamos chamar o Bolinha para jogar bola Ele é o melhor jogador da cidade Viram? As meninas também Passei no teste com as meninas O que a tia Mirtz está fazendo com a minha fantasia? Ah, olá, meu rapaz Pelo menos ela sabe que sou um menino Uma boneca, para mim Ai, que linda Mas de onde ela veio? Agora para o plano perfeito funcionar de verdade Acho que isso vai resolver Finalmente, eu sabia Ele está tramando alguma coisa Mas o que? Nada pode dar errado Olha lá, parece o Bolinha Isso vai ser ótimo Ei, o Bolinha Vamos, caraquinha Vamos jogar beisebol Mas e o Bolinha? Esquece o Bolinha Ele não acerta uma bola nem para salvar a vida dele Tudo bem, gente Oi, você quer pular corda com a gente? Não Podemos ver sua boneca? Não Ah, vamos Eu não deixo cair Eu vou tomar cuidado Espera aí Mas essa garota nova é mesmo uma mal educada Não é uma garota nova É o Bolinha O danado do Bolinha tentando nos enganar Vamos atrás dele Ora, ora, minha netinha favorita Que vestido lindo está usando E você está brincando com a boneca que eu dei para você Eu amo Eu tenho que ir para a casa da Lulu e rápido Ele é realmente uma menina muito linda Levou a boneca para a casa da amiga Lulu para brincar Boneca? Minha casa? Eu vou chegar lá primeiro Aí, aquela menina roubou a nossa bola Não é uma menina Eu estou dizendo É o Bolinha Vamos pegá-lo Quer brincar de casinha, Bolinha? Não, eu não quero brincar de casinha Você disse Bolinha? Como? Tá legal, Bolinha Abre o jogo Minha tia me deu essa boneca Eu não quero ela Por favor, fique com ela Ninguém pode saber, Lulu Ele está lá Que cabelo? Tá, gente Cadê a nossa bola? Eu amo você Ah, Bolinha Me dada um presente no seu aniversário Quanta gentileza Eu adoro você Oi, gente O Bolinha vai pagar refrigerante para todo mundo O quê? Eu adoro você É, tudo bem Hoje será por minha conta Espera um pouco, gente O Bolinha está de vestido Preocupada porque está ficando velha e se tornando adulta? Aqui vai uma dica da Lulu para provar que você ainda é criança Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A, peixe, verduras e arroz Ou B, uma fatia de bolo em cada marco Você usa uma faca e um garfo A sempre Ou B, só quando alguém está olhando Quando você quer ir ao banheiro e tem gente A, você espera uns 10 minutos Ou B, faz um escândalo E quando você escova seus dentes à noite e joga água? A, na sua boca Ou B, na pia mesmo A, na sua boca